Que situação hein rapaziada, que situação Os corintianos ficam secando tanto o Flamengo Esquece do seu time Que acabaram aí se dando mal contra o Botafogo Perdendo de 3 a 0 gente, 3 a 0 E vou trazer aqui a sonora lá do Energia 97 Que os nossos amigos corintianos ficaram sofrendo demais Foi um sofrimento que meu Deus do céu Olha só o que aconteceu Antes disso é claro, peço a tua inscrição Peço o teu like, deixa o máximo de like O teu like ajuda muito mesmo E ativa aí o teu sininho das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo postado aqui nesse canal Principalmente vídeos assim Zoando os corintianos, os palmeirenses Assim vai gente, assim vai Porque é muito bom rir da cara desse pessoal Olha, pelo amor de Deus Então gente, presta atenção aí Que já volto aqui com vocês Pra correria do Roger Guedes O gramado tá molhado, ganhou velocidade Saiu o Lucas Perre e fez a defesa, né Paula? Jogando o Coringão Aliás, o Botafogo agora com o Marçal Marçal toca curtinho com o Gabriel Pires Recua pra Vitor Cuesta Canhoto Veio do Internacional de Porto Alegre Gabriel Pires é o primeiro Recebe o combate do Matheus Araújo Vem buscar o jogo do Eduardo Já faz o passe curtinho De novo Com o Cuesta Meteu ali no meio de campo Com o Vitor Sá Lá vem Gabriel Pires Soltou na frente Corta a defesa corintiana Eduardo tentava chegar Tiquinho Tá aberto na ponta Levantamento Segundo pau Tira Fábio Santos Escanteio pro Botafogo Que chegou, Esgriles Chegou com o Eduardo Na entrada da grande área Ninguém parou O jogador da equipe do Botafogo Camisa número 33 E a bola foi afastada pelo Murilo Na volta Cruzamento do Marçal Na cabeça Vinha na cabeça Do jogador do Vitor Cuesta Apareceu por ali O Tio Chico da FIA O Fábio Santos Escanteio lá do direito Edu Alves De Paula Testa De Parque Solar Muito obrigado 11 minutos e 20 Placar de 0 a 0 Lá vem os caras Tem que tirar essa bola daí Marçal Não podemos tomar um gol Antes dos 15 Aliás não podemos tomar um gol No primeiro tempo Socorro Levantamento desvio Só porque eu falei Chiquinho Soares Houve um equipe É gol do Botafogo Mas o Bandeira levantou O Bandeira levantou O instrumento Depois ele baixou E correu para o meio Não sei não Esgrines Também não sei Mas não teria Por que marcar A dúvida É se Foi o gol No primeiro lance Na cabeçada Do Vitor Cuesta Eu achei que ainda Quicou Em cima da linha E depois O gol do Chiquinho Soares Eu acho que ele assinalou Que a bola Não entrou na primeira vez Mas entrou na segunda bola Gol do Chiquinho Soares E toda vez Essa bola Dentro Essa bola Alçada na área O Deus do Zacuda É a Barca da Rabuda Fiquei na dúvida Mas Vamos ver se ele vai dar Para o Chiquinho Soares Ou para o Vitor Cuesta Acabei de falar Que não pode tomar um gol E os caras Na bola parada O Corinthians não tem Posicionamento Na bola parada Lili Acabei de falar Pois é Eu ainda tentei Tirar a zica De Paula Mas não deu certo O Corinthians Realmente Uma das principais falhas Acho que os principais Pontos A serem corrigidos Nessa temporada É a bola parada A bola aérea É sempre um desespero Quando ela chega Na área do Timão Esgrines E agora O Cássio Está sentindo Uma enormidade Na hora que ele caiu Não sei se ele torceu O joelho Está caído A Ana Carolina Corte Médica Do Corinthians Está ali juntamente Com o massagista Fazendo exercício Para ver se está tudo certo Com o joelho Do Cássio 1 a 0 Para o Botafogo E desde a eliminação Cássio Cássio diz que nem relou Júnior Santos Vamos ver O Nath Jogou Jogou Eu daria amarelo Por simulação É pênalti Ele pegou Nas pernas Do cara É pênalti Chegou um pouco atrasado E não pegou na bola E o Matheus Araújo Que parou a bola Para o Júnior Santos Ah O menino Não sabe marcar Também não tem culpa Também É difícil É difícil É pênalti Para o Botafogo Era o que me faltava Pênalti Para o Botafogo Cássio diz que não fez nada Ah Mas ele veio nas pernas De Paula É de torcedor para torcedor Mas não tem jeito Aí é batom na cueca Mas o Daronco Está ouvindo o Varo ali Pode ser Mas assim Na nossa interpretação A gente vê ali No ângulo da câmera de trás Até que não dá para ver direito Mas nessa Nesse outro ângulo Que mostrou Dá para ver que ele pega Realmente nas pernas Do jogador Já falaram que foi pênalti Aí chega o Fábio Santos Reclama O Gil O Roger Guedes O Roger Guedes Não pode reclamar muito Que ele está pendurado Foi pênalti Foi pênalti Foi pênalti É Um contra-ataque O Botafogo Num contra-ataque Coisa que nós não temos Contra-ataque Faz quatro anos Que nós não temos Contra-ataque Velocidade Velocidade Contra-ataque até tem Agora velocidade Para explorar bem O contra-ataque Não tem O Júnior Santos Invadiu a área Nossa Fez o que quis Cássio é você Tiquinho Suárez Vai para a bola Cássio no centro do gol Deixou o Cavanhaque Pega Cássio Espere ele bater Não pula antes Não pula antes Que você pega Pega Cássio Dependendo de você Se tiver 2x0 Vai ficar muito difícil Tem que pegar Cássio Eu sei que é muita responsa Espere ele bater Cássio Não pula antes Meu amigo Você é tradição Você é guerreiro Você é titular do Corinthians É você É só você agora Tiquinho contra Cássio É o Cássio Que tem que mandar aí Tiquinho Soares Vamos Cássio Espera ele escolher o canto Ele vai bater no meio Escuta o que eu estou falando Pega Cássio Tiquinho Autorizado Pererecou Partiu Bateu É gol Do Botafogo Houve um equívoco Cássio ainda foi na bola Bateu bem também o Tiquinho É indifícil de pegar essa bola Chapado Meia altura Canto esquerdo do Cássio Ele pulou Mas não deu esgrito Essa bola forte no alto Bem no canto E ainda o Cássio foi Se ele bate um pouquinho mais pra baixo O Cássio poderia ter pego Tiquinho Soares meteu a bola E o Cássio acertou bem Mas ela veio forte Na bochecha da rede Do canto esquerdo Gol do Tiquinho Soares É o segundo Do Botafogo Dois pro time da Estrela Solitária Zero para o Corinthians Lili Ai, De Paula É aquilo que a gente já tá falando Há tanto tempo Que parece que é um A gente não tá trocando o disco, né Mas infelizmente A gente tem que ser repetitivo Porque os problemas do Corinthians São sempre os mesmos, caras E não é nem só dessa temporada, né É de tempos aí De Vitor Pereira De Silvinho De todos os outros que passaram por aí A velocidade O preparo físico do time É muito questionável Prejudica muito o time em campo Parece que todo adversário Que joga contra a gente Tem mais velocidade que a gente Apesar da gente ter ganhado do Remo Quando os caras tinham contra-ataque Até os caras do Remo Eram mais velozes que o Corinthians Né Foi assim Contra o próprio Goiás Que a gente perdeu de 3x1 Foi assim com o Argentino Júnior Então assim É há muito tempo O mesmo problema E agora que o Corinthians Resolveu mudar Né Os profissionais ali De preparação física e tal Mas perdeu 6 meses Né Agora pra ajeitar isso aí De Paula Vai tempo E a gente vai continuar aqui sofrendo Soltou Segovia na cara do gol Do Botafogo Se ferrou Houve um equívoco Velocidade total e plena Tietê Tietê Perninha Mascaradinho Carregou Disparou Fez o que quis Troca de paz Pá 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 Não tá mais comigo Pá 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 Não tá mais comigo Tudo de primeira A bola sobrou pra Eduardo Na marca do pênalti Bateu no canto direito Baixo do Cássio Sem chance É uma festa Do Newton Santos Tá engraxando a chuteira Tá fazendo o que quer 3x0 o Botafogo Agora eu fico imaginando aqui Como que está o mano Nosso amigo humano Corintiano Que sempre fica falando do Flamengo Como será que está O Neto O Neto Que sempre fica falando do Flamengo Ficou falando tanto aí Que o Flamengo Deveria ter Mantido o Vitor Pereira Enfim Uma coisa eu digo Deixa o Luxemburgo trabalhar Rapaz Deixa o cara trabalhar O cara tá recente aí Entendeu Então deixa O cara trabalhar Porque ele sabe o que tá fazendo Calma Calma Isso aí Não é Nem o começo Mas aí O que você achou Desta sonora Deixa sua risada Aqui para os corintianos Que é muito bacana mesmo Os comentários De vocês Vamos zoar demais Esses corintianos Se inscreva no canal Deixa o teu like E ativa aí O teu sininho Das notificações Para vocês não perderem Nenhum vídeo postado Aqui neste canal Beleza E aproveita Assista o vídeo Que vai aparecer aqui No finalzinho Do Mauro César Pereira Dando a sua opinião Sobre essa partida Domingão contra o Goiás E também a opinião aí Do pilhado Beleza Muito obrigado por me acompanhar Até aqui E até a próxima Saudações Rumbro Negras Rumbro Negras